Fazendo um teste aqui agora Um novo pedestal Vem cá, filho Olha aqui Vamos fazer um teste aqui Olha pra galera do canal Fazer o vídeo, olha que legal Fala aí, meu amigo Vamos falar com a galera, vai Começa Dança É Corinthians não, macho É Coringa É Coringa É Coringa Dia qualquer de família, né? Um dia qualquer de família Qualquer família que vai fazer essa música Cada banda E aí, meu amigo, apresenta pro povo esse teu amigo aí Quem é? Cuidado Esse aqui é o Etevalo Quem é o Etevalo? Esse Ó Esse aí, filho Quem é ele? Eu vou Etevalo Deixa o Etevalo aí só Solta ele Vem cá Filha aí, gente Ele fica aí, ó Sozinho Tá gravando um vídeo Vamos gravar um vídeo pro canal Grava um vídeo pro canal Fala aí Fala, mãe Oi, galerinha Hoje eu estou com o Etevalo Para, mãe Deixa ele Tá cobrindo um Etevalo Tá cobrindo um Etevalo, mãe Vai Tu vai deixar ele cair Não vai Fala, fala Fala Oi Galerinha Muito bem Eu sou o Eu sou o Eri Diniz Eu sou Simone Sou Cacá E eu estou com as minhas famílias mais lindas do país As mais lindas do país? É Então você está muito feliz? Eu estou Agora eu vou mudar de brasileiro com a cidade E quando eu vou mudar de brasileiro com a cidade Vai ter Eu vou estar Em... Em Unchor? Não Vou estar Onde é que você vai? Vou estar em Orlando Depois em São Paulo O que mais? Não tem mais Tem mais Tem mais Qual? Eu vou estar em Sobral Sobral Eu vou para Sobral E Sobral